Para atender a população de forma cada vez mais eficiente, é fundamental investir na melhoria constante deste serviço. Por isso, em 2004, tiveram início as obras de expansão do metrô. O projeto inclui a construção da linha 4 Amarela, que vai ligar a Estação da Lusa à Vila Sônia, e também a ampliação da linha 2 Verde. A ampliação da linha 2 Verde prevê a construção de mais 7 quilômetros de trilhos, com a entrega de 5 novas estações. Chá Caraclabim, Imigrantes, Alto do Ipiranga, Sacomã e Tamanguatei. No futuro, esta linha seguirá até a Vila Prudente. Quando toda a obra estiver concluída, o número de passageiros passará dos atuais 300 mil, para cerca de 882 mil pessoas, transportadas todos os dias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL